eu preciso te contar uma coisa que é é que eu tenho que sair agora e eu não tenho quem te deixar mas eu acho que tem uma família aí que vai cuidar muito bem de você a família rocha exatamente eu vou cuidar de você por esse dia na verdade eu tô querendo te adotar por um dia porque você é tão lindo seu cabelo é tão lindo tão azul brilhoso vinheta nossa os seus olhos são maravilhoso mas mãe porque você tá elogiando você tá exagerando muito a gente tem que tratar bem né as pessoas porque a gente tá cuidando eu tô cuidando dele hoje mas olha só esse cordão uma bicicleta eu fiquei sabendo que você anda muito bem de bicicleta né Artuzinho você faz competição sim você já ganhou medalhas sério que bacana bate aqui eu sempre quis ganhar medalhas eu nunca ganhei um pouco você ganhou alguma medalha na vida já da onde a escola de competição em primeiro lugar sério filho que legal mas muito bom ter você aqui Artuzinho Oi filho Oi mãe e aí o que que você tá fazendo jogando meu jogo muito bom muito legal Nossa que jogo legal 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 você não tem tablet Artuzinho não acredito nisso poxa né nesse caso Lucas deixa eu dar o seu tablet para o Artuzinho porque ele não tem e não tem tablet não vai ficar com meu tablet não vai ficar com o meu tablet filho mas ele nunca jogou ele não tem tablet não né A moneta fica com o seu tablet é Malu você também tem tablet você empresta com ele também seu tablet viu Lucas ela empresta com o Artuzinho pode jogar eu não ai Artuzinho tá muito calor aqui dentro né que que você acha a gente lá fora jogar bola jogar bola que ótima Olha só, eles estão jogando bola Oi, Manu Oi, Thiago, oi, Lucas Quem tá aqui é o Arturzinho? Caramba, e aí, cara, beleza, Manu Eu gosto muito de você, cara, mas você O que ele tá fazendo aqui? Ô, Thiago, a gente tá cuidando dele por um dia Porque o Matheus precisou sair de casa e deixou ele com a gente Não acredito, isso é muito bom, né, Lucas? Não Ô, Lucas Me dá essa bola aqui Que eu vou deixar aqui com o Arturzinho E vamos jogar-se Vamos aproveitar e vai jogar Caramba, eu vou jogar muito, você é muito bom Isso, isso Nossa, gente, o Arturzinho, ele é muito bom jogando bola Vai, Arturzinho, vai, Arturzinho Vai, vai, Tami, isso, muito bem Cadê o Lucas? Ele entrou, você não quer jogar bola com ele, ele entrou Não, mas é porque o Arturzinho tá aqui, gente E a gente tem que tratar muito bem ele E brincar com ele, e fazer tudo o que ele quer A Manuela tá aqui pra jogar isso, vai jogar Mas calma aí, Manuela, eu vou jogar agora com o Arturzinho, tá bom? Vamos jogar lá do outro lado do Arturzinho, vem, vem Ô, Lucas, o que que houve, Lucas? A gente tava jogando bola, ela tava tão legal, tão divertida Olha, Arturzinho, ele é muito bom de bola A gente tem que jogar agora, mas vocês estão juntos de repente O que que tá acontecendo? Eu não posso brigar com vocês Tudo é o Arturzinho, é pra jogar bola com o Arturzinho É pra botar o tablet, pegar meu tablet e dar pro Arturzinho É pra tudo pro Arturzinho Não, não, Lucas, você não tá entendendo, Lucas O Arturzinho chegou aqui pra passar um dia com a gente Na verdade, nós adotamos o Arturzinho Então nós temos que tratar ele muito bem e... Mas tem que pegar o tablet quando eu tô jogando E não deixar eu jogar bola? Calma, 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 você tá muito nervoso Acho que você está emocionado que ele tá aqui E além do mais, olha só, essa sua bola aqui, Lucas Ela tá muito ruim O Arturzinho não merece jogar bola com essa bola Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma bola nova pra ele Mas eu tô atendendo uma bola, Lucas, você pra cá e você não me dá É, mas o Arturzinho merece, né? Mamãe, 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 mamãe O que foi, Lucas? Pega um maco pra eu comer, eu tô morrendo de fome Ah, olha só Você quando tava no almoço, eu falei Lucas, come o arroz todo, come o feijão todo Porque você vai ficar com fome Dito e feito Tá com fome agora Não vou te dar não, Lucas Você era pra ter comido comigo Me dá, mãe Me dá, me dá, me dá, me dá Tá bom, Lucas Vou te dar então, hein Mas para de ficar falando isso aqui toda hora Sempre dá certo Olha, Lucas Esse aqui é o último Faça bom proveito, ó E não me peça mais nada, hein Ah, um bisquete só pra mim Mamãe Rocha, mamãe Rocha Eu fico com muita fome Ah, não acredito, Arturzinho Você não pode ficar com fome Eu tenho que cuidar muito bem de você Hum, deixa eu ver o que eu posso te dar pra comer Você gosta de biscoito salgadinho? Sim Hum, então vem comigo Porque eu sei aonde tem um bem gostoso O primeiro é sempre o melhor Lucas, para, para, para Para, para Você vai, Arturzinho Olha, ô Lucas O Arturzinho tá com muita fome Então eu preciso pegar Não, não Esse biscoito aqui Esse aqui E dá pra ele Toma, Arturzinho Ah, não Eu também queria comer Ai, mãe Você tá levando isso muito sério Nem deixa eu comer Ai Nossa, mas eu só fui dar o biscoito Para ele que tá com fome, Lucas Vamos, Arturzinho Vamos Meu, ele tá muito nervoso Arturzinho Não liga pro Lucas não, sabe? Ele não tá acostumado Com essa ideia De ter um irmão Com a mesma cor de cabelo Com a mesma idade Eu tô achando Que ele tá com um pouquinho De ciúme Mas isso é normal Você tá com vontade De beber alguma coisa? Tá satisfeito? Quer comer mais alguma coisinha? Não, não tô, não Ai, você é muito lindo Então come o seu biscoitinho, tá? Nossa Nossa, o Arturzinho Tá pegando tudo Meu Meu tablet Meu biscoito Minha bola Tudo Que tal eu pedir um biscoito Para ele? Vou lá Arturzinho Ah Você pode dividir comigo? Pode pegar Obrigado Mas o seu sapato é tão legal Oi, meninos Que bom que vocês estão sendo amigos Eu já tava ficando desmada, sabe? Mas Arturzinho Você falou que o sapato do Lucas é legal? É Eu também acho muito legal Eu até também tenho igual, ó Você não tem um sapato igual desse, não? Não Sério? Você queria ter um desse? Sim Então eu tive uma ideia Ô, Lucas Vamos dar o seu sapato pra ele, tadinho Porque ele tá sem ele Não quer ter um sapato desse E eu vou ficar descalço? Claro que não Você vai ficar com o sapato dele O sapato dele também é muito bonito Verdade É muito bonito Mas o meu sapato é muito bonito também Ah, Lucas Deixa o seu sapato com ele A gente tem que cuidar bem dele, hein? Primeiro de tudo Você pegar minha bola Depois meu tablet Não, não, não Não comece com essa história Sejam amigos que eu vou lá fora Pode comer mesmo Ai, ai Esse vídeo tá muito bom Eu só tenho uma televisão só pra mim Eu quero ver televisão Sério? Você gosta de televisão? Gosto Eu também amo televisão Qual é o canal que você gosta de ver? Artuzinho Meu canal Do seu canal? Que legal Eu também gosto do seu canal E também gosto da família Rocha também Vamos lá então Porque isso não é o problema Oi, Lucas Tá vendo o Matheus Criuarte? Sim Mas o Artuzinho quer ver televisão Filho Vamos lá com a mamãe lá fora lavar a louça Não Filho, me ajuda a lavar a louça Eu sempre faço isso Hoje vai ser meu dia de descanso Não Hoje você vai me ajudar a lavar a louça? Não Filho, o Artuzinho quer ver televisão, filho Ele veio comigo Não, vamos lá Porque só tem uma cadeira Não Filho, ele é vencido A gente precisa cuidar bem dele E também tem que cuidar do seu filho também Vamos lá, eu vou cuidar de você Eu vou te ajudar a lavar a louça Cuida de mim Você tá cuidando do Artuzinho Você dá tudo pra ele Você faz tudo pra ele E pra mim parece que eu sou só uma pessoa Ai, filho, você tá com ciúme? Sim Nossa, gente, ele tá bravo mesmo Artuzinho, não liga pra ele não, tá? Fica aqui e pode ver a sua televisão tranquilamente, tá bom? Tá Oi Lucas, tudo bem com você? Como é que você está? E, 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 e... Me diga uma coisa Como é que está sendo aí o seu relacionamento com o seu novo irmão, né? O Artuzinho, você tá gostando de brincar com ele? Não Como assim, Lucas? Não, você tem que se entrosar mais, Lucas Ele é tão bonzinho, ele é tão legal Você também tem que ser legal com ele Mas pai... O que que foi? O que que foi? Você pode me dar um dinheirinho pra eu comprar jogos? Os meus jogos estão ultrapassados É, é, dinheirinho, Lucas É, sabe o que que é, Lucas? Assim, eu tô meio quebrado, sabe? Não tô podendo muito Mas eu vi você com várias notas disso Eu? É, olha só, mas olha só Tem mais ou menos um ano que eu comprei jogos pra você Já tá bom, né? Não, faz muito tempo Ah, tá bom, Lucas Foi em 2014? Que isso, Lucas? Você nem era nascido Mas tá bom, Lucas, tá Então pode ir lá, ó Vou te dar esse dinheiro aqui Vai lá e compra os seus jogos, tá bom? E seja feliz Me dá mais Não, não, só Mais, 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 mais Não, não, não Tem que pagar muitas contas, hein, Lucas Não dá, tem que economizar bastante Não, não, não Isso aqui é pra pagar as contas Pode ir, vai lá, vai lá, vai Isso, pode ir Oi, papai Artuzinho, caramba Muito bom ter você aqui, cara Estou muito feliz com a sua presença Você tá gostando de estar na família Rocha De ficar com o Lucas, tá gostando? Olha, eu quero te falar um negócio Eu quero atualizar meus jogos Ah, os joguinhos Desatualizados, é? É É verdade, os jogos sempre tem que se atualizar, né? Porque são muito legais Aí você tá precisando de quê? Um dinheirinho só Um dinheirinho? Ah, então toma Claro, você precisa estar com jogos novos, atualizados Então, ó, toma mais um pouquinho também Isso, olha Pega sempre os melhores jogos Porque você merece Você é um garoto muito bom Toma mais um pouquinho Isso, mais um pouquinho também Muito bem Quer fazer a mesma coisa? Olha, pega tudo E compra vários jogos pra você, tá bom? Valeu Tchau, tchau Ai, essas crianças Ai, ai, ai Arthurzinho Ah, Arthurzinho Que dinheiro todo é esse? Ah, foi seu pai Ele é muito legal E ele só me deu 100 Isso daí tá muito estranho Eu vou lá conversar com ele Ô, pai Oi Por que você está dando os dois pratos E não está dando nada pra mim? É, é, é Mas, Lucas E por que ele é visita, né? A gente tem que tratar muito bem Mas, Lucas Mas, eu, você não trata essa, pai? Muito legal Ah, muito bem, Arthurzinho, Lucas Olha, Lucas Não, calma, calma, Lucas Olha Chega perto de mim Vem cá, pertinho do papai Olha Eu reconheço mesmo que eu e a sua mãe Nós exageramos E nós fizemos muita coisa com o Arthurzinho Que é muito de boa E não ele deu dinheiro E nós esquecemos de você, olha Então, eu prometo que agora Nós não vamos fazer isso, tá bom? Nós temos que tratar as pessoas iguais Todos nós somos iguais E precisamos amar a todos Então, você igual agora o dinheiro É, o dinheiro? É, o dinheiro? É, deixa pro próximo vídeo Não, volta É, deixa pro próximo vídeo 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 É, deixa pro próximo vídeo